Então, agora vamos ver na prática como que funciona esse negócio de decorators. Então, eu vou abrir aqui o nosso arquivo main, nosso main.test, vou deixar esse exemplo aqui mesmo. E só para começar a brincadeira, vou criar uma class, qualquer nome, tomada aqui de class, por exemplo, example. Se é class user, tanto faz, só para a gente entender a dinâmica. Certo, eu tenho uma class aqui que não tem nada mais nela. Então, basicamente, como funciona o decorator. Aqui eu coloco a arroba e o nome do decorator. Vou chamar esse decorator aqui, por exemplo, de log. Então, aqui a gente já tem um decorator. Pronto, nós temos um decorator. Por que está dando erro? Porque a gente não tem esse decorator ainda. Então, eu vou simplesmente criar o decorator aqui só para mostrar a ideia e depois a gente aprofundando esse exemplo. Por enquanto, pode ficar um pouco confuso, mas simplesmente vai fazendo, você vai pegando essa dinâmica. Então, eu vou criar uma função para decorar essa class. Então, ou seja, eu estou decorando a class com essa nossa decorator chamada log. Tanto faz se é maiúsculo, se é minúsculo. Se você olhar, por exemplo, o nest.js, ele utiliza ali decorators com a primeira letra em maiúsculo. Vou deixar aqui maiúsculo, então log. Então, agora o que eu faço? Eu crio uma função com o nome de log para decorar essa class. Então, eu crio a nossa função log. Então, veja, parou de dar erro aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar aqui um target. O que esse target vai ser? Basicamente, ele é o próprio construtor da classe. Ou seja, o construtor dessa classe. Você vai ver na prática que funciona. Aqui eu tenho que passar o tipo. Eu vou deixar o tipo aqui genérico. Eu podia passar uma function. Vou colocar uma function. Mas eu posso deixar um tipo genérico. Falar, por exemplo, que é um n. Perfeito? Aqui, como eu não passo nada de parâmetro, simplesmente coloco arroba log. Só isso e nada mais. E, na prática, o que é que vai acontecer agora? Eu vou rodar esse exemplo aqui só para a gente ver. Então, vem aqui no meu terminal. Vou cumprir esse projeto. Vem aqui, ó. Para cima. Então, npx.tsc. Gerou o build aqui dentro de dist, certinho. Então, agora eu rodo aqui um node. Abri um novo terminal aqui para deixar um do lado do outro. Aqui. Reduzir aqui, que a gente consegue ver de uma forma melhor. Então, nesse daqui, eu vou estar sempre comprando. Então, eu vou dar um n. x. tsc. E no de cá, a gente vai rodar. Então, eu vou dar um node. Ist. Rodar o nosso main. Perfeito. Por que que não deu nada aqui? Porque a gente simplesmente não fez nada. Eu decorei a nossa class example com o decorator log. Mas, o que que o log está fazendo? Nada. Então, por hora. A gente, para debugar aqui, ó. Vamos dar um console.log. Eu podia também deixar com menos menos watt. Para ficar combilando aqui toda hora que eu fizer essa alteração. Seria interessante. E eu vou debugar o nosso target. Só para a gente ver o que que tem nesse cara aqui. O que que ele representa, então. Comprei novamente. E aqui eu rodo. Veja. Ele debugou aqui, ó. Deve um function. Então, lembra que eu falei que eu podia passar um function aqui. Um function example. O que que é esse exemplo? A própria class. Então, o nosso target aqui, eu recebi a class. E o que que eu posso fazer agora? Qualquer coisa. Então, veja. Se eu adicionar esse decorator chamado log. Embora a cor aqui ficou estranha. Não ajudou muito. Mas, se eu adicionar esse decorator chamado log na nossa class example. Eu posso adicionar outros poderes a ela. Então, por exemplo. Toda vez que eu posso fazer um log. Eu posso adicionar propriedades. Então, isso é bem interessante. Gente, imagina o seguinte. Você tem um conjunto de classes no teu projeto. Então, eu posso decorar essas classes com o mesmo decorator. Então, eu posso ter um arquivo com vários decorators. E eu vou adicionando super poderes a essa classe. Ou seja, eu vou adicionando novas funcionalidades a essa classe. Aqui para a classe, talvez, ficou um pouco abstrato. Mas, por exemplo. Imagina para métodos. Eu vou trazer um exemplo bem real. Pegando justamente algo que o Nest faz. Para você entender. Isso é até interessante. Se você já trabalhou com o Nest e ali tem vários decorators. Aqui agora, com este curso, você vai entender. Por que que utiliza aqueles decorators. Como que aquilo funciona debaixo dos panos. É o que a gente está trabalhando aqui agora. Então, isso aqui é o básico do básico de decorators. Simplesmente entenda. E, no caso aqui eu coloquei um log. E, a partir do momento que a gente colocou um decorator aqui. Eu já consigo fazer qualquer coisa em cima dessa classe. Então, veja que aqui no nosso target. Eu tenho a própria classe. E aqui eu posso fazer qualquer coisa. Pode selecionar propriedades. Enfim. Então, há infinidade de coisas que eu posso fazer a partir de agora. Não esqueça simplesmente o básico do básico. Se prepara que vem coisa muito legal por aí.